Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E quem está acompanhando aqui sabe que você pode participar junto comigo, né? Então desde já eu quero agradecer o SR Foster, ele que participou aí no último vídeo. E muito obrigado pelo teu comentário, mas eu tenho uma péssima notícia. Não salvou aquele jogo lá e infelizmente não deu pra entrar no buraco, mas eu trouxe uma aventura bacana aqui pra nós. Onde eu consegui achar os trens doidão. E como o objetivo do vídeo, ou seja, do quadro da série, é encontrar o que há de bom no mundo criativo do Minecraft, ok? Então sem mais enrolação, bora! Responde aí! Bom, eu perdi aquele jogo quando eu fui entrar, já caí nesse mundo aqui e eu não sei por que ele não ficou salvo, sabe? E a gente vai ver o que tem de bom aqui pra nós hoje. Bora! Tem uma coisa bacana aqui, é por isso que eu gosto do criativo, que as coisas já estão criadas. O que é que esse aqui é? Monstro? Acho que não é Monstro não. Mas é muito bacana, parece uma igreja, sei lá, vamos ver aqui. Legal! Gostei! Cheio de bola! Vamos ver aqui o vidro. Acabou isso. Eita! Tem esse cara com um baitono aqui. Ele não faz nada com a gente não, né? Eu creio que... É, tá me olhando. É, se não vai fazer nada comigo, eu também não vou fazer nada com ele não. Mas vocês decidem aí, o que vocês querem. O que eu mato, ou não, ou deixo. Vamos dar mais uma volta aqui nessa bagaça. Eita! E se eu cair ali? Não, não quero descer pela escada. Não quero nada sobrenatural. Nada de heroísmo. Como é que der? Encontrar o que a gente deixou aqui a porta fechada. Vamos aqui nesse canteiro. Esse canteiro que é um cheiro verdezinho aqui. Salsa, tá muito show de bola aqui, bacana, gostei. O que que são esses bonequinhos? Responde aí pra mim também nos comentários, eu não sei o que é, eu sou novo no Minecraft. Bora ver o que tem aqui pra cima. Hum, interessante. Bora ver aqui. Opa, caí. Sim, o combinado do segundo vídeo era pra mim entrar num buraco, né? Aqui tem um buraco, ó. Eu vou entrar, porque ficou confirmado isso. Só que vamos desfrutar mais um pouquinho desse troço aqui. Deve ser muito bacana, tem mais coisa aqui bonita pra gente ver. Como eu falei, né? É pra desfrutar do que o game traz de bom pra nós. Vamos ver o que tem nesse baú. Acho que é curioso. Vamos lá. Uma mesinha aqui. Vou tomar um cafezinho da manhã. Vamos lá. Muito bacana, cheio de bola. Bora. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Vamos lá ver aqui. Vamos lá ver ali. Deixa eu ver aqui dentro. Não é nada, né? O que é esse aqui? Não abre, não? e esse buraco ali esse barulho aqui a gente encontrou um lugar para dormir, só está faltando a cama e já vai acontecer ainda bem que tomou um lugar luminoso deixa eu ver aqui mais, vamos subir aqui, é show de bola olha a lua muito bacana mesmo, vamos ver o que tem mais para cá vamos ver se não encontra algum lugar para dormir deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tem algum lugar para dormir para cá não tem nada mais é, acho que para cá é só deserto deixa eu ver se tem algum lugar para dormir os monstrezinhos não sumiram nem me chamaram, nem me convidaram para para dormir para dormir vou tomar um buraco aqui deixa eu ver aqui vai que sobe vai e sobe e subiu pelo outro lado e sobe ok caramba quer que droga tem que ter um lugar Standards이지 aqui. Mas a cama, sei lá, para dormir para amanhecer dia A gente entrou no buraco lá, deixa eu ver aqui, que é onde eu tava naquela hora, é aqui que a gente vai entrar Mas eu queria dormir primeiro Muito show de bola, gostei desse cenário aqui, top, top, top Hum, maravilha Eu achei que ele não ia conseguir encontrar nada cara, esse céu aqui tá bem bacana mesmo, show de bola Vou esperar amanhecer, vamos entrar aquele buraco lá Muito top mesmo, top, top, top Show de bola Quer saber, eu não vou esperar amanhecer o dia não, nem vou procurar cama não, vou entrar logo nessa bagaça aqui Porque afinal de contas eu não sou medroso mesmo, bora ver o que tem de bom aqui Ixi, é pela água O combinado é entrar dentro do buraco, porque o nosso amiguinho aí decidiu entrar no buraco né, então vamos ter que procurar outro buraco Porque ele não salvou aquele jogo lá, olha aí Mas é bom que a gente encontrou esse lugar bacana aqui pra nós E aqui, não tem nada demais tá, não tem nada demais, ali é só água mesmo, não tem pra onde ir, vamos procurar outro lugar aqui pra nós Eita Eita Tem um moço aqui Vem aqui safado Tá me jogando flecha né Deixa eu matar ele Cadê tudo Cadê tudo, cadê tudo, cadê tudo Cadê tudo Cadê 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 Não tem medo não Tá aqui Vem Tô enxergando nem nada aqui dentro Se inscreva no canal Ah, é forte tudo, né? Pronto! Pega, filho de uma eco! Vamo lá, vamo voltar lá! Onde a gente tava? Bora, sai daqui! Isso! Agora vamo procurar um buraco, porque o combinado foi entrar num buraco! Vamo ver se não é possível que a gente não encontre um buraco nesse troço! Opa, aqui acho que tem um dormir aqui! Ah, tá todo mundo reunido aqui, ó! Ei, tem lugar aí pra mim aí? Vamo deixar aqui de fora mesmo? Mas nem todo mundo se reunindo aqui! E não me chama aqui! Ah não, dessa forma aí não! Ahn... Ahn... O que foi que eles entraram aqui, hein? Aplicar a porta! Deixa os bichinhos! Vamo embora! Vamo se embora! Vamo se embora! Vamo se embora! Vamo se embora! Vamo procurar esse buraco pra nós! Mais monstro aqui! Mais monstro aqui! Isso aqui é monstro, né? É! Ixi! Aqui é lama! Então deixa eu vir pra cá então! Mais monstro ali! Coisas do mal a gente tem que combater mesmo! Tem que matar essas corras todinha! Que diabo é isso? Falta aqui! Sumiu! Oxi! Cadê? Sumiu mesmo! Vamo lá pro outro lado! Vamo pro lado aqui! Vamo pro lado! Ah, moleque! Foda aí! Isso, caro! Deixa eu vir pra cá! Tipo a montanha, né? Que tem aqui! Muito bacana! Show de bola! Vamos ver se nós conseguimos uma aventura aqui! Opa! Me assustei com esse troço aqui! Caralho! Caralho! Me assustei! Me assustei! Me assustando mesmo! De verdade mesmo! Tô brincando mesmo! Tá amanhecendo o dia já! Tá amanhecendo o dia! Tá amanhecendo o dia! E a gente vai ter que entrar num buraco! E a gente vai ter que entrar num buraco! E que a gente tem que cavar ele! E o nosso inscrito quer que eu entre dentro do buraco! Então a gente tá no meu família de segurar! Que a gente vai ver se nós sobrevivem! Pra sobreviver não sobreviver! Porque tá um criativo, né? Mas a gente vai ver que tem de bola! Igual a gente encontrou aquela... Aqueles católicos lá! Aqueles católicos lá! Acho que tá aqui pra cima! Sobe! 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 Aqui! Pra cá! Isso! Isso! Esse mundo aqui tá mais top do que aquele que ele estava! Tem mais coisa bacana aqui! Mas a gente não vai encontrar uma caverna! Um buraco! Um troço! Quem sabe, né? Quem sabe! Quem sabe! Tô perdido! Tô perdido! Tô perdido! Tô perdido! E a gente não vai achar nada de interessante hoje! Vamos buraco! Arrachou, né? Nós achou! Já compensou o vídeo de hoje! Porque nós achou um treino bacana demais ali! Top de linha! Só que os caras meio filho de uma égua! Não me chamou pra dormir ali lá! É foda! Entender! Tem um convidado! Bom, 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 bom! Bora! Bora! Essa florestinha grande! Estamos chegando aí em algum lugar aí! E... Vamos ver se nós achamos um buraco pra entrar! Tô a fim de aventura! A aventura nesse aqui foi top! Eu gostei! Mais que o outro lá! E o outro aí! Eu só fiquei perdido! Aqui não! Aqui a gente conseguiu encontrar algo interessante! Com licente! Um... Aqui só tem... Mato! 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 Abre a alta aí, ó. Eita, vingazinho. Não tem nada vibração. Põe pelo fundo do mar. Não põe. Não tem nada vibração igual. O senhor, né? Não tem nada vibração. Eita, por que eu sei? Não tem nada vibração. Não tem nada vibração. Põe. É. Eu sei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar não perder esse jogo aqui. Não, o outro lado eu não sei como. Não ficou salvo, sabe? E eu vou voltar com a continuação desse aqui. Beleza? Então, se você quer participar, é só deixar aí os seus comentários aí que aparece no próximo vídeo, tá? É assim que funciona. Eu respondo aí games aqui do quadro. Nosso quadro de games aqui no canal. Tá bacana. 24 horas no ar. De pura informação e diversão pra nós. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. E aí a gente vai tentar procurar mais alguma coisa bacana igual a gente encontrou aquela igreja lá, sei lá, aquele troço lá. Beleza? E, tá bom. Então, até o próximo vídeo. Falou, falou.